O perímetro urbano de Linhares é considerado pela Polícia Rodoviária Federal um dos trechos mais perigosos da BR-101. O índice de acidentes é elevado. E levando em conta essa estatística e o aumento da frota de carros na cidade, um projeto foi apresentado pelo Poder Executivo para que os trevos com rotatórias sejam reestruturados em linha reta. No total, cinco cruzamentos da BR-101 em Linhares vão sofrer mudanças nos próximos meses. A proposta é melhorar o trevo que liga os bairros Centro e Araçá, o que liga os bairros Conceição e Shell, o que liga os bairros BNH e Conceição, o que liga os bairros Lagoa do Meio e Três Barras e o trevo do bairro São José. Com certeza isso vai desafogar um pouco o trânsito, minimizando esse número de acidentes que tem ocorrido nesses trevos que passam aqui por dentro da nossa cidade. A empresa responsável pelas alterações em cinco trevos aqui do município de Linhares é a Eco 101, concessionária que administra a rodovia. O início das obras em três trevos, incluindo este daqui, que liga o bairro Araçá ao centro, está previsto para o início do mês de julho. A partir daí, a empresa responsável tem 90 dias para concluir as obras. A única garantia que nós temos da Eco 101 é a palavra. Então, eles estiveram reunidos com um grupo de pessoas aqui da cidade, com a própria prefeitura municipal de Linhares. Se não cumprir, nós vamos atrás novamente, vamos pedir novamente que eles venham assim, dar uma resposta para a nossa cidade. Nas ruas, a população é a favor do projeto de reestruturação dos trevos. Se for trevo reto, vai melhorar muito, porque aqui, na hora que curva aqui, caminhão pega, igual já morreu alguém ali no curvano, vai melhorar e muito. Eu acho que vai ser ótimo. Vai melhorar, porque a rotatória, às vezes, atrapalha. E se for uma coisa bem feita, bem sinalizada, vai melhorar. Prova de melhorar. Se for em benefício dos motoristas e da população de Linhares, eu concordo. Tem que ser em benefício da população, não só de alguns. Tem que ser em geral, que sirva para todo mundo. Além da retirada das rotatórias, os cruzamentos vão ganhar semáforos inteligentes. Já nos pontos de ônibus, serão construídas baias para facilitar o embarque e desembarque de passageiros.